Segundo a imprensa turca, o Fenerbahçe chegou a um acordo com o Porto sobre o empréstimo por um ano com a opção de compra obrigatória de Zé Luís. Ao que tudo indica, o avançado internacional cabrediano já aceitou as condições salariais propostas, 2 milhões por temporada durante 3 anos de contrato. A mesma fonte informa que o Foguense deverá chegar a Istambul no final da semana para os exames médicos e a assinatura oficial do contrato. Zé Luís Record se regressou a Portugal no início da época passada, vindo do Spartak de Moscou, a troco de 10.75 milhões. Ao serviço dos Dragões marcou 10 golos em 31 jogos. O Alcrampton oficializou esta quarta-feira a contratação de Nelson Semedo. Segundo a imprensa britânica, o lateral direito, ex-Barcelona, assinou o contrato válido até junho de 2023, com mais duas épocas de opção. O OVS paga 30 milhões de euros pelo concurso do antigo jogador do Benfica, aos quais poderão acrescer 10 milhões mediante objetivos. Nelson Semedo não conseguiu assumir de vez a lateral direita do Barcelona. Na última temporada foram 42 jogos pela equipa catalã, sendo 34 deles como titular. Marcou um golo e deu seis assistências. Segundo o FANATIC, o FANARBACH chegou a acordo com o Olympiacos para a transferência de Gary Mendes Rodrigues. A mesma fonte informa que a transferência ainda não foi oficializada, já que o internacional calvordiano terá de negociar o seu salário com o clube grego. Rodrigues marcou quatro golos e fez quatro assistências em 29 jogos pelo FANARBACH na temporada passada. Marcelo Lopes continuará sua carreira no futebol rumeno, no FC Voluntary. O atacante de 26 anos tinha oferta do FC Eindhoven, mas decidiu em não renovar. O ex-Bemfica embarca agora a uma nova aventura na Primeira Liga da Romênia com um contrato de dois anos. em Eindhoven, desde 2018, jogou 57 jogos. Nesta temporada, conta com quatro golos e sete assistências em 22 jogos. Heldon assinou o contrato com o Shabat Al-Ali do Dubai, conforme o Jornal da Bola. O internacional calvordiano de 31 anos junta-se ao último campeão dos Emirados Árabes Unidos. Heldon, que já passou por Marítimos, Forting, Rui Ave, Vitória e Maranjo na Liga Portuguesa, chega proveniente do Altaon da Arábia Saudita. E aí